Em Julho e Agosto, o Fórum Madeira recebe a 2ª edição do HumorFest. 5 grandes espetáculos de comédia a acontecerem às 4h, às 21h30. 12 de Julho, António Raminos. 19 de Julho, César Mourão. 26 de Julho, Pedro Tochas. 2 de Agosto, Salvador Martinha. 9 de Agosto, João Seabra. Para ver ao vivo, num ambiente de pura comédia, na Praça Central do Fórum Madeira. Fórum Madeira HumorFest. Mais informações em facebook.com.br Fórum Madeira.